O que eu tenho para mostrar para vocês aqui é uma verdadeira bomba, é complicado, mas antes me segue, compartilhe esse vídeo, todos precisam ver, é muito complicado, gente, pelo amor de Jesus, o que realmente está acontecendo, ok? Eu poderia estar aqui para falar do meu Vasco, que hoje vai enfrentar o Cruzeiro, um jogo muito difícil, uma grande final que o time do Vasco vai ter que enfrentar hoje, logo mais à noite, mas eu não posso, eu tenho algo muito mais impressionante, uma bomba, um estouro para contar para vocês, em que mundo nós estamos? Mas quer dizer que mesmo o Vasco estando em uma situação ruim dessa daqui, é motivo de inveja, de gana, de querência, de nos imitar, essa é a grande verdade, vocês conhecem a nova camisa do Flamengo, não, vocês conhecem a nova camisa do Flamengo que está para ser inaugurada ainda? Não, gente, é estrondoso, é maluco, vocês não conhecem, vocês não irão acreditar, é essa daí, essa será a nova camisa do time do Flamengo, é querer nos imitar demais, não tenho adjetivos, não tenho palavras, não tenho adjetivo, não tenho palavras, gente, alguém me diga alguma coisa, pelo amor de Deus, esse será o novo terno do Flamengo, sua nova camisa versão 2024, não posso acreditar, mas é a pura verdade.